Olá rapaziada, voltando aí com o Detonado de Drive, vamos junto até o final desse jogo incrível, um jogo um pouco irritante eu confesso, mas as missões são muito boas, muito desafiadoras, entendeu? Vamos lá, Tickle Grings Boss Caraca, bonita em Caraca, vi de frente, como quer saber Esse carro é leve, mano Cara, eu fiquei preso aqui em onde, mano? Desgraçado, essas polícias Olha lá, que praga Sai, filho da puta Da frente, eu quero matar o cara Nossa, se ferrar Foda essa polícia, cara Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, mano Não tem a polícia Não tem a polícia, não tem o que eu tô limpando aqui a cidade, seus cuzão Não tem a polícia, não tem a polícia 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 Não tem a polícia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 galera. Tchau, tchau. Tchau.